Ganhe R$10 agora via Pix, aplicativo, pagando só por se cadastrar. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai ganhar R$10. Agora você saca em 10 minutos o valor já está na sua conta. Está levando mais ou menos de 10 a 15 minutos para poder pagar muito rápido. Você não precisa investir nenhum centavo. É só você fazer o procedimento da forma correta que eu vou ensinar aqui. Fiz o procedimento certinho, você ganha R$10 daqui 15 minutos já está na sua conta. Se você não é inscrito aqui no canal e gosta de ganhar dinheiro na internet, se inscreva aí e ative o sininho das notificações. O primeiro procedimento que você vai fazer é você ir no primeiro comentário fixado e entrar no canal do Telegram. Aqui dentro você vai vir nessa última publicação ou nessa publicação aqui que está fixada. Você vai clicar neste primeiro link. Feito isso, você vai ser direcionado para uma página onde vai estar escrito para você reivindicar R$5. Que primeiro você vai ganhar R$5, depois mais R$5 sacando os R$10, ok? Então você clicou para reivindicar os R$5, ele vai pedir para você preencher os dados do seu Pix. Você preencheu ali com os dados do Pix, ele vai enviar alguns centavos para a sua conta. Lembrando que o Pix tem que ser CPF. Esses centavos caindo na sua conta, você vai pegar esses centavos e dentro da plataforma vai ter o lugar lá para você colocar o valor que você recebeu. Colocou os centavos lá, você clica em confirma e pronto. A sua conta já está verificada. E aí ele vai pedir para você fazer um cadastro na plataforma caso você não tenha a plataforma da BC Game. Fez o cadastro lá dentro, você vai ser direcionado para a plataforma aonde você vai ver os seus R$5, beleza? R$5 está lá dentro da plataforma. Agora vamos ganhar mais os R$5. Na página aonde você fez o cadastro, lá tem o link para você indicar. Na mesma página, ao lado onde você reivindica os R$5, do lado você tem o link de indicação. Você vai pedir qualquer pessoa da sua casa aí para poder cadastrar dentro da plataforma. Pode ser seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu irmão, não tem problema. Pode ser quem quiser, um amigo, qualquer pessoa. Ela tem que cadastrar pelo seu link e fazer o mesmo procedimento. Essa pessoa também vai ganhar os R$5 e você vai ganhar os R$5 por ter indicado ela. Pronto, feito isso, esses R$5 já vai lá dentro da BC Game totalizando R$10. O mínimo para saque é R$10. Você vai na plataforma, faz o saque dos R$10 e de 5 a 10 minutos, no máximo uns 15 minutos, o valor já está na sua conta. Está pagando muito rápido. É uma promoção que ela tinha acabado, mas ela voltou. Então aproveita ela o mais rápido possível. Vai no primeiro comentário fixado ou na descrição. E vai lá no canal do Telegram e bora ganhar dinheiro. Um abraço e falou! Um abraço e falou!